Caríssimos irmãos e irmãs, pais e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegou o mês de dezembro e com a chegada do mês de dezembro, estamos no dia 4 de dezembro de 2022, nós iremos celebrar a igreja, celebra neste final de semana o segundo domingo do Advento, do Ano Novo da Liturgia, este ano celebrando o Ano A. E vai pedir para nós que sejamos pessoas convertidas, a fim de podermos gerar bons frutos para o Senhor. E vai proclamar o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 3, versículos de 1 a 12, que diz Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua ira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha, ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, a intenção do profeta João Batista neste final de semana é realmente nos chamar à conversão a fim de produzirmos bons frutos. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e o evangelista Mateus coloca a pregação de João Batista logo após o evangelho da infância de Jesus. De modo que João não está nas cidades, não sai das cidades de Jerusalém, mas está no deserto, simbolizando assim o desapego e a conversão de João. Um homem totalmente desapegado que também não se alimenta de petiscos, de coisas boas, assim como aqueles pretendentes ao reino dos céus se alimentavam justamente os fariseus e os saduceus. João é um homem despojado, se veste com peles de carneiro e não com roupas finas como esses se vestiam. João coloca esse apelo e essa pessoa de João no evangelho de Mateus é importante porque também nos chama a atenção o modelo da pessoa e o estilo de pregação que ele trazia. Convertei-vos e sereis salvos. Não penseis que se dizendo filho de Abraão vós sereis salvos, mas tereis que praticar as obras que Abraão praticou. Então, caríssimos irmãos, amadas e irmãs, percebemos então que o apelo de João é apresentar também o próprio Jesus que está para chegar, o Messias esperado. Ele está chegando, ele vem para que nós também possamos nos converter e ele nos batizará com o fogo do Espírito Santo. Não é mais um batismo simbólico, mas um batismo que nos conduzirá à realidade do Eterno. Então, caríssimos irmãos, amadas e irmãs, a nossa intenção principal não é nos apresentarmos como sendo detentores do reino, mas apresentar o próprio Jesus Cristo que nos dá a salvação. E nós também devemos produzir frutos de conversão, frutos de partilha, porque o batismo que recebemos e não o vivenciamos não nos leve também a nos tornarmos ou dizermos somos seguidores de Jesus. É preciso praticar as obras de Jesus a fim de que possa realmente produzindo frutos vivermos na expectativa da espera, na expectativa daqueles que querem realmente se converter, que querem ganhar a salvação. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, sejamos de fato pessoas convertidas e principalmente vivenciemos a palavra de Deus a fim de que possamos gerar frutos. Desejo a todos um bom final de semana. Deus vos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. nos vemos não mais ei não